Ai, pesada! Cobra alguma coisa aí, então não vai picar, gente. Tá tudo podre. Era uma mala, né, gente? É um vestido de noiva, mas ele tá... Internauta, gente! Altas aventuras, altos mistérios nesse local. Até vou sentar aqui um pouco. Gente, esse local aqui é conhecido como Poço da Noiva. Um local aí misterioso, assombrado. Há relato da pessoa da vizinhança aqui do bairro, que contou pra nós aí que há muito tempo. Esse poço, ele vem assombrado por causa de uma paixão, de uma noiva. Uma relação que durou muitos anos e no dia do casamento, ali com aquela igreja toda arrumada, enfeitada. Aquela noiva maravilhosa, um noivo maravilhoso com todos os convidados e padrinho. O noivo, na hora de dizer aquela palavra mágica, sim, ele falou não. E acabou toda a felicidade, acabou todo o encanto do local. Essa noiva, ela saiu correndo da igreja, ninguém a seguiu. E ela veio numa chácara, que é essa chácara que nós estamos aqui, aonde era um canto de refúgio dela. E nessa chácara que tem um poço, é nele que nós estamos indo lá agora. E nesse poço aí, ela simplesmente acabou com a sua vida. Há relatos aí que uma vez por ano, essa noiva, ela aparece aqui no vilarejo, encantando pessoas, atraindo pessoas pra cá. E ela desaparece em volta do poço. Assim, há o relato aí da assombração do poço. Há relatos que sua mãe jogou todos os seus pertences dentro do poço. Na hora da angústia, na hora ali daquela depressão, a sua mãe jogou todos os seus pertences dentro do poço. E é lá que eu vou levar vocês agora. Vamos lá ver o que a gente encontra. Deseja boa sorte pra nós. Aí, pessoal. Olha aí, ó. Esse é o poço, que fala aí que é o poço da noiva. Tá perigoso aqui, ó. Há relatos aí, diz que aqui que aparece a tal noiva. Tem um negócio aqui. Olha aí, ó. Alguém andou acendendo vela aí, ó. Aqui que aconteceu aí a tal fatalidade aí, né? Diz que é um poço raso, não é um poço fundo. Diz que antigamente ele tinha muita água. Daí, depois que aconteceu isso daí, o poço secou. Opa. Olha ali do poço. Dá medo de a gente chegar aqui por perto. A gente se perdeu um pouco aí na mata até achar. Então, a gente chegou aqui, já tá quase escurecendo. Tamo aí com o Juan. Tem umas plantas lá embaixo, né? Umas flores, né? Minha torneira aqui caiu. Vou deixar porque se tiver algum bicho peçonhento. Então, vou ter que descer lá embaixo. E aí, pessoal. Tiramos todas as madeiras aqui de cima. Antes de descer lá embaixo, a gente vai jogar um pouco de querosene. Porque eu acho que pode ser que tenha bicho peçonhento lá, alguma coisa, né? E também diz que o fogo é bom, né? Pra muita coisa aí. Tirar o detector daqui, senão vai queimar. Então, vamos aguardar um pouco aí. Vamos fazer um detector. Se tiver alguma cobra, alguma coisa aí. Então, não vai picar, gente. Se tem alguma coisa aí, vai pegar no detector. Cuidado que ela pica de concreto ali, ó. Pra não cair em cima de você, hein? Essa aqui, né? Que é perigosa, né? É, ó. Aí. Vai cair. Caramba, caiu. Ainda bem que você não tava lá embaixo, hein, pai? Se eu tivesse lá embaixo, tinha que cair de cima de mim, gente. Não trouxemos corda, nada. Mas eu vou me enroscar aqui na deirada. Deseja boa sorte. Cuidado, pai. Tá desmoronando o poço, filho. Vou ter que tirar. Embaixo tá fundo, gente. Agora eu tô pisando, tô pisando. Aqui na... Nas veladinhas aqui, ó. Ó. Mais coisa aqui. Parece um... Um travesseiro. Não, é um coração. Olha. É um coração, gente. Tá aqui bem em cima aqui. Vou passar lá embaixo. Tem bastante coisa aqui, hein. Tem bastante coisa aqui embaixo. Ó. Tá perigoso aqui. Tá desmoronando os tijolos. Acho que... Tá cedendo pra baixo. Olha aqui, ó. Encontrei caneca. Vamos deixar aqui em cima. Mais um prato. Com certeza que era coisa da... Da noiva, gente. Olha aqui, ó. Canequinhas. Os... É... Sei lá. Um coração aqui. Um negócio de amor. Deve ser coisa que... Deve ter ganhado do noivo, né. Sei lá. Alcança o detector pra mim de novo, filho. E aí, Juan. Tá aqui, pai. Desceu um pouco mais aqui. Cuidado. Não se arrisque. Vamos lá. Ai. O meu medo é desmoronar o tijolo aqui. Qualquer coisa eu te tiro daí. Tá. Bastante sinal aqui, hein. Bastante sinal aqui embaixo. Relógio. Deixa eu subir um pouco aqui. Tá liso. Quanto mais eu piso lá embaixo, mais liso fica. Ai. Desmoronou. Tá desmoronando. Ai. O que eu fui inventar, hein, gente? Ó, gente. Um relógio. Também aqui dentro. E aqui, ó. Um bichinho de pelúcia aqui, ó. Dá uma olhada, gente. É um urso. E um relógio. Eu vou descer de novo, ó. Tá perigoso. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal o que que tá acontecendo aqui. Quanto mais eu tô pisando aqui. Ó. Vem dentro do poço cujinho. Então eu tô pisando aqui, ó. Vocês podem ver que tá desmoronando tudo. Tá tudo desmoronando aqui. Olha o meu pé onde tá ali, ó. Olha o pé. Então aqui tá perigoso porque tá desmoronando tudo, ó. Olha aí. Tá tudo podre. Não tá fácil aqui embaixo. Vou descer. Muita caliça aqui embaixo. Eu acho que é a tampa do poço que deve ter caído. Não vou conseguir tirar. Olha aí, gente. Olha que coisa linda essa daí. Tá cheio de água dentro. Cuidado. tira a água. É muita água. Depois a gente tira a água. Aí, pessoal, mais uma chaleira. Mostra pro pessoal aqui, ó. Os detalhes. Deixa eu conseguir subir um pouco aqui. Deixa eu pegar mais coisa aqui. Olha os detalhes, gente, da chaleira. Que coisa linda. Olha essa chaleira aí. Olha, ó. Tá o detector lá. Muita coisa aqui embaixo. Isso aqui parece uma... Sei lá, uma saboneteira. O que que é isso daí? Ó. E aqui acho que... É um negócio aqui de... Parece que é madre pérola isso aqui. Porta-prato, alguma coisa. Tem muita coisa aqui embaixo. Vai tá muito perigoso. Alcança o detector, Prantino. Vou ter que descer lá embaixo de novo. Aí, pessoal, tem mais sinal lá embaixo. Mas eu vou ter que tirar muito tijolo aqui de cima. Olha aí, ó. Não falta na minha cabeça de novo. Tem tipo uma caixa aqui embaixo, ô filho. Uma caixa grande aqui embaixo. Tô pisando aqui nas beiradinhas. Mas tá difícil de tirar ela, gente. Ó. Ela tá cheia de água. É um caixote. Um caixote cheio de coisa aqui embaixo. Gente do céu. Que perigo aqui embaixo. Olha aí. Ai, pesada. Olha aí, ó. Olha aqui, gente. Caixa bem pesada. Vou tentar subir aqui dos lados. Ai. Ai. Nossa. Nossa. Que loucura. Tá tudo esmoronando aqui, gente. Olha aí, pessoal. Uma caixa. Quer ajuda, pai? Não. Não consegui lugar pra... Pra firmar o pé aqui. Ai. Acho que eu vou precisar de ajuda. Tá tudo esmoronando. Irmão. Pera aí. Segura no pulso. Não precisa tomar de barro. Segura. Caramba. Ficou até cair, ó. A tampa. Aí, gente, ó. Dá uma olhada aqui que a gente recuperou. Lembraço. Uma... Uma mala aqui, ó. Ela tá tudo... Tá tudo podre. Dá uma olhada nisso aqui. Ó. Uma mala. Quer dizer... Era uma mala, né, gente? Olha como é que ela tá, ó. Já apodreceu tudo. A escadinha do poço. Ela tá desmanchando. Tudo na mão do vinho. O que que é isso? Vestido. Tá fedido, gente. Um vestido fedido. Tem mais coisa lá dentro. Não consegui pegar. Ó. Tá podre já também. Ó. Dá uma olhada, ó. É um vestido de loiva, mas ele tá... Todo podre. Ó. Só desliguei aqui. Ele tá rasgando sozinho. Ó. Ó. Era um vestido de loiva. Olha aí, gente. O que sobrou, né? Ó. Um buquê. Cara, que sinistro esse negócio aqui. Um. Aqui tem algumas joias enroladas. Eu não sei se é joia, faz parte de um... Ah, é lenço. Olha aqui, ó, gente. Dá uma olhada nisso aqui. É, é o véu que vai na... Na cabeça ali, né? Da loiva ali pra decorar. Olha aí, gente. O véu. E aqui, ó. Simbolizando aqui um casal, olha. Dá uma olhada que lindo isso aqui. Olha só que coisa bonita isso aqui, ó. É uma estatueta de um casal lindo, gente. E aqui, ó. Mais um buquê. Diz que a noiva, ela sempre usa um buquê oficial, né? Pra entrar dentro do casamento. E um buquê que ela... E assim eu aprendi, né? Um buquê que joga, né? Eu acho que esse aqui é o buquê de jogar. Pra ver quem que vai ser, ó. A próxima aí, filizada. E esse aqui, gente, deve ser o buquê de acompanhamento aí, ó. Dá uma olhada ali, ó. Então, mais um buquê. E aqui, gente, dá uma olhada aqui dentro. Ó, acho que quando eu ergui lá, ele tá esparramado aqui, ó. Dá uma olhada o que tem de coisa aqui dentro. É muita coisa aqui dentro. Eu vou colocar aqui em cima dessa tabuinha aqui. Aos poucos, olha. Aqui tem bastante joias. Uma carruagem. Olha que carruagem linda essa aqui, ó. Mostra aqui. Uma carruagem muito bonita. Bastante joias. Aqui dentro aqui tem um porta-retrato. Olha só. Dá uma olhada. Essa aqui é sinistra, hein? Dá uma olhada, gente. Um porta-retrato ali. E olha. É uma noiva lá, gente. É uma noiva. Agora arrepiou, hein? E aqui dentro, ó. Muita joia. E aqui também mais um... Isso aqui é uma espátula de bolo. Olha que linda a espátula de bolo, gente. Olha que magnífico isso aqui. Ela é muito bonita. Aqui, bastante joias esparramadas. E uma foto também. Aqui, ó. Dá uma olhada. Tem uma foto aqui. Parece que tem uma... Uma pessoa ali. Olha que sinistro isso aqui. Dá uma olhada. Parece que é uma foto de um... Uma pessoa. De um homem. Tá bem... Olha lá. Tá soltando tudo a pele. Mas eu acho que é foto de uma... De uma cara de uma pessoa. Será que é o noivo, pai? Eu acho que é o noivo isso aqui, cara. Eu acho que é a... Eu lembro. Não sei se foi a mãe ou o pai da noiva que jogou tudo fora, né? Então, isso aqui tá mais parecido com o noivo. Olha que sinistro, gente. Dá uma olhada isso aqui. Ó, essa aqui. Essa aqui é tenebrosa, hein? E olha aqui dentro, gente. O tanto de joias que tem. Muita joia. Olha os colares. Vou colocar aqui em cima aqui, ó. Bastante joias de valores. Estão tudo soltos. Acho que quando eu ergui a caixa, deve ter caído tudo dali, ó. Mas é muita joia. Vou colocar aqui em cima, aqui, ó. Não vai dar pra mostrar uma por uma. Mas é muito joias. Ó. Muita coisa, gente. Olha. Olha aqui dentro da caixa. Mostra aqui, filho. Mostra aqui dentro da caixa aqui. Ó. Bastante joias assim, ó. Esparramada, olha. Brincos. Coisa valiosíssima. Olha aqui, ó. Acho que tá lá os outros pares, ó. Muita coisa. E olha aqui, ó. Mais uma caixinha. Ó. Dá pra enxergar bem, né? Tá meio escuro, né? É aliança, pai. É o... É. Acho que esse aqui é anel de noivado. E aqui aliança de... Aliança de casamento. E mais um colar aqui. Com certeza era coisa da... Da noiva aí, gente. Olha, alianças. Duas alianças. Um anel de brilhante. Muito bonito, olha. E... Aqui, gente. Olha o tanto de joias que tem aqui dentro. Dá uma olhada aqui. Ó. Muitas joias. Aqui dentro. Olha o tanto de joias. Eu vou colocar aqui, ó. Porque são muitas, gente. Não dá pra mostrar uma por uma, olha. Eu vou colocar aqui, ó. Só pra vocês verem aqui. O tanto de joias. Deve ser coisa aí que deve ter ganhado aí do... Do loivo. Sei lá, do casamento. Olha só, gente. Dá uma olhada aqui, ó. Muita coisa aqui dentro. Muitas joias de brilhante. Coisas boas aí. Pelo tempo que tá aí, ó. Tá assim. Tá, ó. Muita lama lá embaixo. Vou ter que trazer uma escada pra colocar aqui. Pra mim descer lá. Tirar todo aquele tijolo que tá lá. Deve ter mais coisa lá embaixo. Mas vai ficar pra próxima aí. Tá muito arriscado. Eu não vou descer lá hoje. Não. Mas tá aí, ó. O que contaram pra nós a lenda é verdadeira. Fica aí os comentários de vocês. Eu imagino, né. O sofrimento dessa noiva aí que deve ter passado, né. E não só a noiva. A família também, né. O sofrimento da família. Grande abraço pra vocês. A gente vai voltar aí. Com certeza. O sofrimento da família. Legenda Adriana Zanotto